Tá, então vamos salvar primeiro Antes de continuar Que essa foi luta tensa Não, luta tensa não, até que foi tranquilo Vamos pra taverna Pra falar com as pessoas Tá bom, vamos falar com um de main Esse de um de main Tá, que é o da fuda Tá, vamos Vamos no dojo Tem dois ainda pra aumentar de classe Não Pode vir Pode vir Vamos Sórceres Nossa, ficou maneiro hein Nossa, eu gostei Tá A tira já dá Ela vai ser boa mesmo Isso aqui é pra atacar de longe né Caraca, maneiro hein Achei de maneiro Swardman Ah, já tem o Swardman Vou pro Guardman Como é que deve ser? É o Swardman, eu vi que ele é mais rápido E usa espada Ele deve usar machado né Ah, usa machado O Zulman 10 Olha, ele é só pra evoluir Ih, vai pro Swardman Nossa, eles vão ficar fixo mesmo? Pô, maneiro hein Nossa, eu era pra ter... Nossa, eu era pra ter treinado mais Tá Tá Me quero vai... Tá bom, vai sair Tá, deixa eu salvar Beleza Agora Agora eu tenho que mover pra... Sai da vila né At the moment Vou pra vila, eu gostaria de ir com você Ah Ao contrário do vila, os soldados não podem ser curados Tá bom Eu tenho também Caraca, vila, você também Acerta a mão Ok Você vai me deixar ir sozinho? Hum, então eu tenho um caso Passar eu a mão né Pô, a gente não consegue treinar né Não é de farm o jogo né Lourisbit, vamos pra Lourisbit Inimigos, muitos inimigos mais Tá A mais atrás de a gente Ah, então vamos se dividir em grupo né Nossa Caraca, aqui vai ser difícil hein Dã, ainda mais Estamos totalmente cercados Vou bater junto e... Senão nunca vamos sair daqui Destruir os inimigos Destruir os inimigos Tá, vamos começar a batalha Tá, vamos fechar uma área primeiro Hum, dois arqueiros Hum, dois arqueiros Tá, quero o Deagle Vamos ver se ele consegue Vamos ver se ele consegue tacar agora Consegue Nossa, o cano é forte hein Não, mas se... não, ir pra... pra mão assim... Tá complicado, calma Calma Calma, calma Deixa eu ver se ela vai conseguir se mover Acabar com esses arqueiros Acabar com esses arqueiros, né 31 Tá, vamos ver o que a gente faz agora aqui Ficar pra cá Vai ficar Eu não acho que eles vão correr muito Vai ficar aí também Vai ficar aqui É, o maguinho que tem que se proteger pra cá Vai pra cá E vamos ver como é que vai ser, né Eita Eita Show Essa defesa foi ótima, hein Nossa, 21 Matou de level Boa Olha Olha, ficou com Poisoned Envenenado Envenenado Olha, Luke A área de envenenamento Tá, eu acho que primeiro eu tenho que acabar com Envenenado Mais que derrote, hein Não derrotou, velho Aí tu me ferra, hein Vou ter que Usar item Nossa, só tem elixir Nossa Vai ter que sacrificar ele Ai, ai, ai Tá, vamos tentar 23 aqui Vamos ver pra cá 16, tá Já vai conseguir Já vai conseguir É, upar ele no próximo 29, né Show Experimentou de level Maravilha O que que ela sabe aqui? Vamos ver as magias dela Ataca Ah, vou acertar a magia Ah, vou acertar a magia Vamos ver 32, 32 Ah, boa Ele sempre mata um desse aqui Tranquilo, né Show Vou botar pra cá Espero que mate Nossa, 24 Eita, vai morrer Tá, vai morrer lá ele Nossa Ela pode ter aumentado a defesa Nossa É, nossa arqueira já era, né É, sacrifiquei a arqueira, tá bom Também, pô 2.4 é sacanagem, né Ah, beleza Ficou numa posição boa Ah, não matou Beleza Nossa, que sacanagem, hein Não mata, não mata, não mata Matou Caceta É, tudo é foda, né É, tudo é foda, né Porra, matou também? Caceta, velho Tudo arma... Nossa Nossa 21, tá 21, tá Caraca Matou Um golpe Eita 27 Vamos contra-ataque aí Pô, pelo menos um, hein Nossa, agressivo, hein Nossa Quase morrendo 25 Caraca Ele matou 2, assim Tenso, hein Nossa, matou 2 aqui Ó, tem que ir aqui, né Foi um Será que o Arquilo é bom? Beleza Pelo menos o Arquilo foi Vamos no Scorn Beleza Esse aqui tá tomando um Ardana Ah, não É outro Tá, 28 22, tá E vamos dar uma rilada nele, né E vamos visitar a sorte, né Agora, né Ih, matou o Diego Não, cara O Diego é o melhor Putz, velho Matou o Diego Nossa Tá demais, velho 48 Caraca Como assim? Nossa, o Diego derrotava aqueles caras com ataque Caraca, esses caras de flechinha estão chatos, hein Carinhas mais chatos, hein Beleza Tem que atrair eles, né Tem que atrair eles, né Não, eu acho que só tem mais vantagem geral Não é o jeito, né Morre lá Vamos relar aqui Não, não era, porque ele já vai morrer. Nossa. Vinte e nove. Assim, falta só três, vai dar para vencer, mas perdi já três carinhas, ele vai matar mais um ainda. Ó, matou mais um, matou, espera que ele dê um contra-ataque bom, matou mais um, beleza, falta só dois. Nossa, defendeu, caraca, ele está tenso, hein. Ah, ele quer que eu pegue Poison, beleza, eu pego Poison, mas ele mata. A gente vai assim ó, dá um rilinho aqui nele e vamos colocar ele para ir na mão agora, né. E vamos lá né, vamos para o próximo turno, acabar logo com os dois de falta. Eu espero que eu consiga derrotar ele né. O 41, beleza. Beleza, eu meti de level. Vamos curar ele né, porque ele está ruim. Vamos para cá, vamos tirar ele do Poison. E vamos para o último turno agora. Vamos dar uma cura aqui nele. Pronto. Ele vai dar um. Passar o rilinho dele sozinho. Show. Mais um level, beleza. Agora eu acendeu. Tchau. Nossa, que luta tensa hein pessoal. Nossa, ele me disse porque morreu 5. Pô, a gente não consegue farmar dinheiro né. Pelo menos até agora nada de farmar dinheiro. Uma coisa que eu não entendi. Como essas ruínas e esse forte também de Toror e Arco, eu não entendo completamente. Mas a ideia é que esse arco né, pode ser o resultado da mal tradução da linguagem anciente de Duron. Realmente é uma grande falamidade. Como está escrito, então as pessoas teriam um arco que está perto do Forte. Tá bom. Hum, a propósito de onde Kira foi. Ih, será que ela que é a espiã? Eu vi ela primeiro. Nossa, eu acho que é ela que é a espiã hein. A mercenária que foi contratada para se infiltrar na gente. Não, eu espero chamar aqui por uma boa razão. Ah, um conselho. Você lutou muito. Achei pelo poder em batalha. Admito você a primeira... O poder em primeira casa. Você lutou como se tivesse nada a perder. Quase que você não suportasse se vive ou morre. Bem... É tudo o que eu queria dizer. Espere. Admito você garantiria por ser salvado hoje. Ah, porque os dois foram juntos, então saquei. É uma relação entre eles. Vocês três tem algum tipo de luta? Olhei um lugar para você. Onde você deseja ouça essa história. Ele viu seu amor em frente dos olhos deles. Por Deus. Ah, se eu for na moral assim. Tem quase três anos agora. Tá. Botando um pouco da história dele. Passar. Não tinha ideia. Tchau, tchau, tchau.